Andando de zero, vamos começar a andar, contas a T2, vou andar com isto muito devagarinho, contas a T2, eu faço assim e começo, ok? Bora lá. Na Y-Star não nos limitamos a vender casas. A gestão de ativos imobiliários implica um trabalho muito mais abrangente, um desafio constante, conhecimento vasto do mercado, cooperação e capacidade de inovar. Temos mesmo que olhar para a câmera. Tens que nos conferar, espero que estás paralisado, é normal. É, eu sou muito tenso. E a distância, e a ver a distância. Sim, ok. Pronto, sou caloiro nisto. Faz assim, a Kemi está aqui e vai marcar, portanto, tu nunca podes ultrapassar a Kemi. E tu, estás sempre a acompanhar-te assim. Qual é o teu primeiro nome? Kátia. Kátia, Kemi é muito diferente. Mas aproveito Kemi. Kemi, ok. Queras, queras... Fazer por uma ou duas frases ao outro cada vez? Mesmo que ele se engane, é tranquilo. Enganas, te repetes. Ok? Podes, podes, podemos parar e voltar. Fazemos frase a frase ou tentamos fazer com o quê? Se eu conseguir fazer tudo, ótimo. Se não... Mas não as decorei, só viste um bocadinho, mas... Mas faz duas frases, se conseguires.